Explodiu! Eu sou uma princesa, pequena sereia Traveçando o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme Explodiu! Eu sou uma princesa, pequena sereia Traveçando o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme Explodiu! Eu sou uma princesa, pequena sereia Traveçando o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme Explodiu! Eu sou uma princesa, pequena sereia Travecendo o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme Explodiu! Eu sou uma princesa, pequena sereia Travecendo o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme Explodiu! Eu sou uma princesa, pequena sereia Tava o céu do mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme Essa é pra você, novinha